Oi pessoal, meu nome é Bia Winston e bem-vindo de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês reposição da Pentel, temos muitas novidades por aqui. Também vou mostrar os novos presentinhos aqui da lojinha e também teremos uma surpresa no final do vídeo. Então fica comigo até o final do vídeo. Antes de embalar os pedidos de quarta-feira e mostrar pra vocês os novos presentinhos, eu vou stalkear os pedidos com vocês. Vou começar pelo pedido da Camila, ela mandou mensagem pra gente, pedindo pra gente gravar o pedido dela. Acompanha aqui o nosso canal. Um beijo, Ká. E ela pediu, ó, Trilux maravilhosa, gente. Essa caneta aqui, ela é muito em conta e ela é muito boa. E essa washi tape que eu estou apaixonada, olha isso aqui, ela tem brilho dourado. Olha isso que lindo, ela é metalizada, né? Maravilhosa, da BRW. Temos aqui, ó, marca-texto mini, super fofinho. Ele é o neon, tem também fine pen rosa pink, tem brush pen da Assis, tem aqui, ó, marca-texto em gel da Assis também. Muito bom esse marca-texto. Pra livro, bíblia, vadimé, ele é perfeito, que ele não passa pro outro lado. Temos também, marca-texto, molim de glitter. Gente, isso aqui é muito lindo, sério, eu amo. Eu peguei um kit pra mim e ele é maravilhoso. Tá saindo, ó, dois kits, porque ele tá indo super bem. E aqui também temos o pedido da Mari Zanon, que também tá sempre com a gente aqui nos comentários do YouTube. Sempre tá acompanhando. Um beijo, Mari. E, ó, eu já coloquei os presentinhos aqui pra ela e agora eu vou colocar os presentinhos pra todos esses pedidos e vamos mostrar as novidades aqui. Acabou de entrar mais um pedido ali no sistema, ó, já entrei minha etiqueta e já separei e vambora. Eu vou primeiro separar os presentinhos e as cartinhas pra gente já deixar tudo pronto. Eu quero deixar o meu processo mais rápido, né, que seria deixar, por exemplo, umas 100, 150 envelopes já furados, só que, infelizmente, eu não consigo esse tempo pra já deixar tudo pronto. Então eu tô fazendo por pedido mesmo, então eu vou lá, furo a quantidade de pedidos que eu tenho no dia. E como vocês já sabem, se você ainda não assistiu esse vídeo que eu tirei 100% do plástico da minha caixa, eu tô usando esse envelope pra nota fiscal e eu guardei esses coraçõezinhos, porque quem sabe não rola um DIY por aqui, né? E também já separei esse novo presentinho da Shopee, que, gente, ele tá muito lindo. Eu já vou mostrar ele pra vocês, essa cartinha é exclusiva pro pessoal da Shopee, que tem um pouquinho da apresentação da lojinha, falando que eu tenho uma loja online e também tem um QR Code. Gente, eu logo vou mostrar pra vocês, vão pirar demais, sério. E eu também tô colocando essas cartinhas, que tem várias frases motivacionais, que eu uso na minha loja lá. E eu também tô colocando na Shopee, porque eu acho bacana todo mundo poder receber esse mimo do lado daí. E agora, tudo certinho, partiu embalar. Eu falei pra vocês, em algum vídeo aqui do canal, que eu não ia embalar por envelope. E, na verdade, eu decidi embalar por envelope, porque, como vocês sabem, eu comprei a fita gomada pra usar aqui na empresa. E essa fita, ela é um pouco mais complicada, porque ela não cola na hora. Você tem que ficar segurando um pouco ela. Resumindo, dá um pouquinho mais de dificuldade fazer aquelas caixinhas reutilizáveis que eu usava antes. Então, eu tô colocando no envelope, mas eu não jogo simplesmente a caneta lá. Eu sempre coloco, por exemplo, nessas caixinhas, pra que ela vá dessa forma. Ou então, só se é apenas uma caneta... Ai, minha mãe mudou a câmera de lado, perdão aí por isso. Mas eu coloco elas nessas caixinhas também. E eu uso essas caixinhas que vêm dos meus fornecedores, pra quando elas vão nesse envelope, porque eu ainda tô com um pouco de medo. Eu quero usar, sim, por um período nesse envelope, até que eu ganhe 100% de confiança. Mas, assim, vocês podem ficar super tranquilos quanto a isso do envelope, porque só da fita gomada, gente, essa fita, não abre de jeito nenhum. Ela é sensacional. Por isso que eu quis usar dessa forma o envelope, porque com a fita gomada, eu fico muito segura de mandar pra vocês por correio. Porque ela não abre de jeito nenhum. Ela é muito mais segura do que a fita durex normal que eu usava antes. Tanto é que quando chegava uma caixa de volta aqui pra mim, a caixa chegava não aberta, mas a fita não tava mais tão grudada. Então, nunca aconteceu de alguma caixinha ser furtada, ser roubada, né? Mas tinha esse perigo e agora a gente não tem mais, porque, assim, ninguém consegue abrir a caixa sem a gente saber que alguém abriu. Então, isso me dá muito mais conforto. Então, por isso que eu tô gostando de mandar no envelope, porque quanto a isso, não tem problema nenhum, 100%. E eu quero testar. Então, se você já recebeu um envelope meu, acredito que não, porque isso é bem recente que eu tô fazendo. Mas eu quero conversar com esse pessoal pra ver como é que foi, se foi ok, se gostou. Ou se prefere, por exemplo, uma caixinha reutilizável, né? Todos os envelopes e as caixinhas já estão prontas. E eu tô colando esse adesivo super fofo, que eu logo vou mostrar pra vocês, na caixinha. Porque, assim, fica muito mais fácil e rápido e fica muito fofa a caixinha. E os envelopinhos, gente, olha isso, coisa mais fofa, sério. Eu acho super, super, super fofo. Eu tô amando colar também esses adesivos que eu já, já vou mostrar pra vocês. Porque, assim, os novos mimos da papelaria estão muito fofos, sério. Eu também usei as caixinhas reutilizáveis da Molin e da Tilibra. Que elas vêm pra mim, porque vêm os produtos lá dentro. E eu utilizo, porque, assim, a gente produz menos lixo. E já preparei a foto pro Instagram. Chegou a mercadoria Pentel. Vamos abrir aqui essa caixa. Eu tô muito animada pra ver com vocês o que tem aqui, porque tem muita novidade, tá? Não, vamos começar aqui com a quantidade de caixinhas que tem aqui dentro, né? E eu vou fazer um mini penteste aqui com vocês, porque vão ter algumas coisas que, assim, vocês vão pirar testando comigo. Então, bora lá, que eu vou ver se tá tudo aqui certinho. E já vou separar por cor. Vocês já tão vendo alguns spoilers aí das novidades da lojinha. Mas, vamos começar com as brush pens primeiro. Temos o quê? Reposição de brush pen preta. Gente, essa brush pen eu amo demais. A ponta dela é super diferente, sério. Só quem testou entende essa caneta. Eu amo muito. Eu sempre falo pra vocês que a brush pen, a minha preferida, é a da Pentel. Eles arrasam demais. Então, temos preta. Temos essa daqui. Não sei falar esse nome. Que é esse rosa nosso escuro. Maravilhoso também. Eu amo esse rosa. O pink, né? O pink maravilhoso. Temos o rosinha pastel. Coisa mais fofa do mundo. Olha isso que linda. É o azul pastel. Ah, e essa daqui é a cor nova. Ah, vou deixar pro final. Depois eu mostro pra vocês a cor nova. Temos reposição do azul Tiffany. Essa cor aqui foi a primeira a esgotar. E ela já está de volta lá no nosso site. Mas, calma aí. Fica aqui comigo. Porque eu tenho novidades pra vocês no final do vídeo sobre isso. Temos também reposição da turquesa. Maravilhosa essa cor. E vamos ver a nossa cor nova. Que é o violeta, gente. Olha essa cor. Que maravilhosa, sério. Muito linda. Temos aqui, ó. Energel preta 07, 05. Que foi assim. Saiu super bem a 05. Temos a Energel na cor vermelha. Eu amo muito essa caneta. Eu tenho uma. E eu uso demais, sério. Ela é maravilhosa. Temos também... Essa daqui é a 05. E temos também aqui, ó. Pentel Energel azul. Azul clara. Eu ainda não testei essa caneta. Tô louca pra testar. Ela é a ponta 07. E nesse mesmo estilo da cor azul, nós também temos na cor rosa. Eu preciso dessa caneta. Porque, olha. Só quem tá comigo no início da lojinha sabe o quanto eu queria uma caneta branca aqui na lojinha. E olha essa daqui. Que maravilhosa. Da Pentel. Eu tô louca pra testar ela. E eu já vou pegar uma pra mim, porque eu não tenho caneta branca. E eu vou testar agora com vocês. Já vou testar, ó. Com esse bloquinho preto que a gente tem na lojinha. Eu ainda não peguei um pra mim, porque eu tava esperando chegar às canetas brancas, gente. Então eu não abri nenhum pra mim. E eu vou abrir com vocês aqui. Esse que será meu, que eu vou usar nas minhas anotações. E eu tô louca pra testar essa caneta branca da Pentel. Ah, já sei. Inscreva-se no canal, né? Até porque se você não é inscrito, corre inscrever-se aqui embaixo. E também já deixa seu like, porque me ajuda muito a criar mais conteúdos aqui pra vocês. Pra trazer mais vídeos por aqui. Então é isso que eu vou escrever aqui, né? Gente... Ela é muito boa. Ela não é boa. Ela é muito boa. Gente, ela não é boa. Ela é muito boa. Olha isso. Eu tava com medo, porque eu não vi muitas pessoas falando é dessa daqui, da Pentel. Só que a da Molinha, eu já ouvi falar muito bem. Só que a da Molinha tava esgotada. E aí eu falei, eu vou ter que pedir da Pentel mesmo. Só que eu nunca tinha visto resenha, a galera falando da caneta. Só que assim, eu tô abismada. A caneta é muito boa. Olha aqui. Vocês tão vendo que não falhou um minutinho? Muito perfeita. Juro pra vocês. Sensacional. E não chegou apenas Pentel aqui pra gente, pra gente mostrar no vídeo. Também chegaram as minhas tintas da minha impressora, gente. Eu já abri aqui pra vocês, porque eu sou curiosa. E eu comprei, ó, todas as tintas, porque elas já estão acabando. Eu uso muito, muito, muito tinta, ó. Estão todas aqui. E o que eu queria mostrar pra vocês é que as tintas que eu uso aqui na lojinha são as originais da minha impressora. Aqui tá o negocinho aqui, ó. De original da impressora. Então eu uso as tintas originais. E agora eu vou colocar essas tintas lá na minha impressora. Vamos ver se eu consigo mexer aqui, porque pelo que eu sei, eu tenho que ver nas configurações dela. Não posso só abrir aqui e acrescentar a tinta. E se eu não me engano, ó, eu não sei se vocês conseguem ver, mas só o magenta que tá acabando mais. O azul ainda aguenta um pouco e o preto também. Eu acho que eu não vou encher, porque senão vai vazar. Então eu vou encher só o magenta. Olha que bonitinho ele enchendo ali. Olha isso. Já terminou aqui. Ai, meu Deus, sobrou um pouquinho. Ai, gente, sobrou um monte. Sobrou o tequinho que tava lá, então eu não vou repor dos outros, não. Vou deixar acabar. Temos agora que repor as tintas da Pentel. Olha isso, não tinha quase nada da Pentel. E eu preciso repor aqui no estoque, mas a questão é, não tem espaço. Então, se você tiver alguma solução da onde eu coloque tantas canetas assim, comenta aqui embaixo pra me ajudar, porque eu não faço ideia de onde eu vou guardar essas canetas. E vamos lá ver quantas canetas vão caber aqui, pra gente ver o quanto de espaço estamos precisando. Eu fiz umas mudanças aqui no escritório, como vocês já estão vendo e como não é novidade pra vocês, que vocês já sabem que eu mudo tudo de lugar. Então vamos ver. Aqui eu tenho três potinhos. Um vai ser do 07. Momento ASMR, hein, gente. Ai, que legal. Deu tudo aqui. Duas caixinhas deram certinho. Vermelho eu vou colocar junto com azul. Aqui tá tudo na base do achar potinhos. Esse aqui, por exemplo, ele é de doce de leite. E eu vou colocar as canetas aqui. Ai, as canetas brancas, que chique. Queremos canetas brancas. As brush pens, eu vou colocar tudo aqui. Achei essa caixinha aqui, ó, que eu ganhei dos meus amigos, gente. Eu guardo ela. E eu vou colocar aqui. Porque pelo menos eu acho que assim vão caber todas as cores. Ai, deu certinho. Agora a questão é, aonde ali eu vou guardar essas canetas? Eu tirei as washtapes dali, ó. Esse aqui aqui embaixo. Mas esse aqui pode vir aqui em cima, que eu tirei o washtapes. Eu tirei as washtapes daqui e coloquei lá nesse negócio de fruteira do outro lado. E vou colocar as canetas da Pentel aqui. Aqui ficam as minhas brush pens, né? E aqui as canetas de ponta fina. Mas como elas não vão caber junto aqui, eu vou colocar elas nessa parte. Ah, ficou bacana. Deu um espaço legal aqui. Essas caixinhas agora eu fecho todas elas. Deixo todas elas empilhadinhas. Pra na hora que for saindo mais canetas, né? E colocar nos envelopes, eu coloque aqui dentro dessa caixinha. E vamos finalmente mostrar os novos presentinhos aqui da lojinha. Esses daqui vocês já conhecem. Que são as frases Girls just wanna be girl boss. Garotas só querem ser chefes. E essa daqui, like a girl boss. Tem uma frase muito famosa que é like a boss. Então eu risquei o boss, coloquei girl boss. Porque o nosso público aqui é quase 100% feminino. Não peço desculpa aos meninos. Vou criar alguma coisa específica para meninos também. Mas de qualquer forma, gente, tá super fofo. E é super inspirador pra vocês usarem do lado daí. Também temos essa mensagem aqui pra Shopee. Que tá falando um pouquinho mais sobre a lojinha. Explicando certinho. E olha isso daqui. Tem QR Code. Pra você entrar direto lá no Instagram da lojinha. Tá muito fofo. E tem aqui, começa com azul e termina com rosa. Já vou falar desse daqui. Temos também esses adesivos que vão na porta. Na porta é bom, né? Mas vai na caixinha por fora. Pra você saber que é uma caixinha aqui da lojinha. E vamos falar desse daqui. Esse daqui eu tô colocando exclusivo lá na lojinha. Como eu sempre falo pra vocês. No meu site próprio tem alguns benefícios, né? Alguns deles são os presentinhos. Além desses presentinhos, tem outras coisas também. Que é o tido lixo plastificada. Também tem a cartelinha de adesivos. Que não vão todos na Shopee. E um deles é também esse daqui, ó. Que tá falando muito obrigada. Espero te ver mais por aqui. Beijos, Bia Winston. E aqui que tá todo o lance. Vamos criar uma lista dos sonhos. Vire a folha. Porque eu não queria que esses presentinhos você simplesmente recebessem e falasse. Ah, obrigada. Então, vou jogar fora. Não, não é pra você jogar fora. Aqui são mensagens motivacionais pra vocês. Esse adesivo também você pode usar do jeito que você quiser. E aqui você tem uma lista dos sonhos. Olha isso. Ai, gente. Olha a coisa mais linda que ficou. E ela toda aqui, ó. E em branco. Tipo a nossa to do list. Olha isso, gente. Coisa mais linda. Eu já fiz a minha lista dos sonhos. Espero muito que isso te inspire do lado daí também. Agora, vamos falar da nossa tão esperada surpresa. E a nossa surpresa é uma coisa que vocês queriam demais, demais, demais. Que é pentel na Shopee. Sim. Então, a partir de agora, teremos pentel. Todos esses itens que eu acabei de mostrar pra vocês já estão disponíveis lá na Shopee. O link vai estar, ó, aqui embaixo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, comenta a hashtag Papelaria Online pra eu saber que você veio até o finzinho do vídeo. E até a próxima. Tchau!